A gente aqui, como brasileiro, tem valores conservadores e eu não vejo um movimento conservador estruturado no Brasil. Eu vou dar um exemplo que aconteceu agora. Tem um adulto, grandão, que foi pego aí nas redes sociais e se vangloriando que estava namorando com uma menina de 12 anos. E o Arthur manifestou exatamente isso. Olha, a lei diz tal, tal, tal e tal. O que aconteceu de surpresa? Um monte de gente do movimento LGBT saiu falando pô, eu concordo com o Abraão, pô, eu concordo com o Arthur, estamos concordando com os Weintraub, esse ano está muito diferente. Não, não é isso. O conservador, ele defende o quê? Os direitos individuais, para todo mundo. O único movimento que defende, veja, o socialismo, se você pegar países como Cuba, durante a União Soviética, países totalitários, eles matam homossexuais. Exato. País conservador, ele não mata. Os países ocidentais conservadores são os países que defendem os direitos individuais. Mas é óbvio que eu vou defender o direito de um adulto ter o relacionamento homossexual dele. É óbvio que eu vou defender. Ele não pode ser atacado, vilipediado. O que não pode é com criança pequena. Por quê? Porque a criança pequena não tem livre-arbítrio. Se ela tiver livre-arbítrio, então é isso. E é que negócio, a gente não tem nada contra os adultos da comunidade LGBT. Pelo contrário, tem que ter a sua liberdade, que não tiveram nas ditaduras de esquerda. Mas a gente não pode aceitar a ideologia de gênero em escola, kitiguin em escola, conteúdo inapropriado para criança. Quando a gente se propõe a defender a inocência das crianças, aí, ah, homofóbico, é isso, é aquilo. Não, não, o que que acontece? Veja, a gente já tem um monte de conservadores que são homossexuais. Já tem. Não vou citar o nome aqui porque não tem... Não, 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 não. Um exemplo. O melhor deputado estadual do Brasil, o Douglas Garcia, é homossexual. Ninguém lembra disso. É que eu não gosto de falar porque parece que a gente está dando apoio porque ele é homossexual. Não, eu acho o Douglas Garcia como indivíduo, como indivíduo, um cara que se destaca. Por acaso, ele é homossexual também. Ninguém lembra da sexualidade dele, só. A turma esquece, a gente lembra dele que ele é o melhor deputado do Brasil. E aí, o que que acontece? Tem um monte de gente, só que o pessoal do movimento LGBT acha que, pô, a gente não iria defender. Lógico que vai defender. Por quê? Porque a lei é para todos. Nós somos legalistas. Tem que defender quem é vulnerável, quem pode ser detonado por um grupo ou uma pessoa mais forte. Óbvio que a gente vai defender o indivíduo, óbvio que a gente vai defender a classe média, óbvio que a gente vai defender a família. É óbvio que o homossexual vai ter os direitos dele defendidos. Aí, eles ficaram surpresos. Eu tô concordando com o Abraão, eu tô concordando com o Arthur, eu tô concordando com o Zouan e Trauby. Não é. Eles foram massacrados por uma mídia com mentiras. E aí, quando eles se deparam no dia a dia, na prática, o cara fala, pô, eu prefiro esse caminho. É óbvio. É óbvio. Então, assim, voltando. O que eu vejo, Brunão? A gente tem aqui várias coisas que passam pelo MEC. Desde a reformulação da prioridade do ensino superior, a expansão do ensino técnico, que já teve, né? Mesmo nessa pandemia, a gente teve a expansão do ensino à distância muito grande. Muito grande. Ensino técnico teve expansão substancial. Se eu não me engano, foram 400 mil vagas a mais. Liberamos dinheiro para o ensino integral, etc. E aí, entrando na prefeitura, né? Que é o que BH poderia fazer com isso, né? Além das escolas. O que é a decisão no dia a dia? A pessoa vive na prefeitura. A pessoa tá em... E essa pandemia mostrou bem. Se tivesse prefeito raçudo peitudo, ele liberava e, pô, não tava tendo essa quebradeira, essa desgraça toda. O prefeito ali, ó, conta firme e fala, ó, reabre a escola. Ah, mas e o velho? Tudo bem, professor velho não precisa dar aula. A gente põe e contrata novo. Porque o cara que tem 20, 30 anos, ele dificilmente tem uma consequência, mas estatisticamente é próximo de zero a complicação com pessoa de menos de 30 anos. É próximo de zero. E com o tratamento precoce, é zero pra todo mundo. E os estudos indicam que as crianças não apresentam sintomas e dificilmente transmitem o vírus. Então, esse negócio, ah, porque a criança vai na escolinha, vai pegar o vírus, vai abraçar a vovó e isso vai dar problema. As crianças dificilmente, elas transmitem o vírus. Então, o que a gente precisa saber? Que a gente vive no país e o que nos preservou muito é ter eleito o presidente Bolsonaro que segura todo esse mecanismo que continue empurrando o Brasil pro buraco. Mas, é importante ter prefeito e governador alinhado. Porque no dia a dia, a PM depende. Vamos fazer escola cívico-militar, o governador vetou, não quis, não deixou. Estado de São Paulo, zero. Zero. Então, é um pouco isso, Bruno. A importância da pessoa ter a percepção que ela precisa se envolver na política, ela precisa participar, ela precisa defender os valores, porque senão vão tocar a campanha dele. Como a gente não estava mobilizado, como a gente não se organizou, hoje a gente tem o quê? Esse lockdown. Então, você teve os seus negócios fechados, tem que usar uma máscara que, tecnicamente, cientificamente, não faz sentido usar em espaço aberto. Não faz sentido. Pelo contrário, é prejudicial, né? Porque tem o... Como você respira, né? Diminui, aumenta o dióxido de carbono. Então, assim, não faz o menor sentido. Você precisava ter governador e prefeito alinhado, pra gente ter segurado isso. Você precisava ter senador. Então, as pessoas têm que participar no dia a dia, tem que ser ativa, seja no Twitter, seja nas rodas sociais, seja no clube, na igreja. A pessoa precisa estar ativa politicamente, se mobilizar no debate de ideias, pra convencer o outro que o caminho é resgatar valores conservadores no Brasil. Exato. A gente tem visto muito isso. Até na nossa... Não, o caminho é esse. A gente tá vendo nos outros países. O caminho é escravidão, é servidão. Vamos queimar as igrejas, vamos queimar os templos religiosos, vamos queimar a sinagoga, vamos queimar as coisas. O caminho é sombrio.